Me obriguei a comprar um computador só para edição de textos. Nas oficinas eu aprendi a ser sintético. Cheguei a fazer um conto com 15 linhas. Coisa que era inimaginável para mim conseguir fazer um conto de 15 linhas. E é um lindo conto. Chama-se A Estrada. Quer contar para nós? Não, não dá para contar. Mas a história, sim, dá para contar. É a história de um menino paupérrimo, morava com o pai, na beira de uma estrada de terra vermelha, uma reta interminável. Ela ia se afunilando. E o sonho do menino era ter uma corneta. Uma corneta escarlate. E pedia para o pai, quando fosse à cidade fazer a compra, trouxesse para ele uma corneta escarlate. E essa corneta nunca veio. Até que um belo dia ele se deu conta que a corneta escarlate estava ali na frente dele. Na estrada. Larga, que se afunilava lá no horizonte. E ele resolveu tentar chegar no bocal da corneta. Caminhou, 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 caminhou. Veio à noite, ele cansou. Se recostou numa figueira e se imaginou tocando aquela corneta como solista de uma grande orquestra. Que bonito. Marco, você foi muito premiado em quase todos os festivais. Tem algum festival que você recebeu um prêmio inesperado? Ou alguns prêmios inesperados que você não estava? Estava naquele festival meio... Não estou bem a cavalo, acho que não vou ganhar nada. Sei lá. Conta para nós. O prêmio mais inesperado que eu ganhei não foi prêmio, mas foi prêmio. Foi na... terceira ou quarta Califórnia, não me recordo bem. que eu estava concorrendo entre outras músicas. Naquela época, você podia concorrer com três músicas. Eu estava com três lá. E uma delas chamava-se Ascensão e Queda de um Ginete. Que eu vou cantar depois. Que não foi para a final. Mas naquele tempo, as músicas que iam para a final eram escolhidas em cada eliminatória. Por noite. Por noite. E elas seguiam a ordem da apresentação. Quando pularam da segunda ou terceira classificada para uma outra, lá para o fim, pulando por cima desta, houve uma convulsão generalizada na plateia. Gritos de desaforo, de marmelada, não sei mais o quê, ao ponto dos jurados terem saído num camburão da polícia. Então, por isso que eu digo... Protegidos. Por isso que eu digo. Não foi prêmio, mas para mim foi o maior prêmio que eu já recebi. Que louco. Porque era a voz popular clamando. Não digo para que ganhasse o festival, mas para que ela ficasse entre as finalistas. E realmente, essa música tem uma força fantástica. Porque em tudo que é lugar que eu vou, e agora em Concórdia foi assim, cantamos várias músicas lá, e a mais aplaudida foi ela. Maravilhosa. Tu sabe que eu toco essa música, gente. Eu tirei, eu digo para conseguir tirar aquela música do Marco Aurelio, eu tirei bem direitinho. E às vezes me exibo cantando ela. Marco, canta ela para nós, então. Então, tá. Um tombo do lombo é um ronco no chão. Eu caio, mas saio com a crina com a crina na mão. Um tombo do lombo é um ronco no chão. Eu caio, mas saio com a crina na mão. Eu sou o vale, sou montanha, sou água de cachoeira, sou um salto para o alto, mergulho na polvadeira. na gineteada da vida. A gente cai e levanta a sempre nova partida para quem cai e não se espanta na gineteada do amor. Quem montou sabe a verdade no galope da paixão. Vem o tombo da saudade, a gineteada da morte é um escarceu tão violento que o ginete sobe ao céu se enterrando o chão adentro que o ginete sobe ao céu se enterrando o chão adentro um tombo do lombo é um rombo do chão eu caio mas saio com a crina na mão um tombo do lombo é um rombo do chão eu caio mas saio com a crina na mão eu caio mas saio com a crina na mão eu caio mas saio com a crina na mão Está findando meu tempo A tarde encerra mais cedo Meu mundo ficou pequeno E eu sou menor do que penso O bagual tá mais ligeiro O braço fraqueja às vezes Demoro mais do que quero Mas alço a perna sem medo Insire o cavalo manso Mas boto o laço nos tentos Se a força falta no braço Na coragem me sustento Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim não há mais Nas manhãs de primavera Quando vou parar rodeio Sou menino de alma leve Voando sobre o pelego Cavalo do meu potreiro Mete a cabeça no freio Ensílio no parapeito Mas não ato nem maneio Se desensire o pelego Cai no banco Onde me sento Água quente e erva buena Para matear em silêncio Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim não há mais Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim não há mais Neste fogo onde me aqueito Remou as coisas que penso Repasso o que tenho feito Para ver o que mereço Quando chegar meu inverno Que me vem branqueando o cerro Vai me encontrar venta aberta De coração estreleiro Muito carregado dos sonhos Que habitam no meu peito E queiram morar comigo No meu novo paradeiro Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim não há mais Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim não há mais Se lembra o tempo de quebra A vida volta pra trás Sou o bagual que não se entrega Assim não há mais Marco, como é que tu tá vendo O cenário da música No Rio Grande do Sul E o que Que tu poderia Dizer pra essa agorizada Que tá chegando agora Eu venho batendo Na mesma tecla Já faz alguns anos Eu acho que muita coisa mudou Dos tempos das primeiras Califórnias Pros tempos que correm Muita coisa mudou No bom sentido Mas alguma coisa mudou Pro mau sentido Explico Tchau 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 Tchau